O plenário julgou parcialmente procedente a primeira ação penal para rejeitar por unanimidade de votos as preliminares suscitadas e no mérito condenar o réu Fernando Afonso Collor de Mello pela prática dos crimes previstos no artigo 317 caput do código penal corrupção passiva apenas de 4 anos e 4 meses de reclusão e 45 dias multa pela prática do crime previsto no artigo 1º da lei 9.613 de 98 que é lavagem de dinheiro apenas de 4 anos e 6 meses de reclusão e 45 dias multa e pela prática do crime previsto no artigo 288 do código penal associação criminosa apenas de 2 anos de reclusão reconhecida a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva assim fica a pena total fixada em 8 anos e 10 meses de reclusão e 90 dias multa em regime fechado como o inicial do cumprimento da pena nos termos do artigo 32 parágrafo 2º a linha A do código penal fixado o valor do dia multa em 5 salários mínimos vigentes a época dos últimos fatos corrigidos monetariamente